Nada de folga para festejar as conquistas no Campeonato Brasileiro disputado em Santa Catarina. Em vez de balada e curtição, pelo menos dois karatecas vitoriosos trocaram o descanso de fim de semana para fazer o que mais gostam, treinar e treinar. São os irmãos Paulo Antônio da Silva e Carla. Enquanto o Sansei Juarez Távora conversa com a nossa reportagem sobre o desempenho da equipe matonense no Campeonato Brasileiro, são eles que comandam e treinam juntos com os demais atletas da Associação Távora de Karatê. Eu acho que é de grande importância não só para a nossa cidade, mas para o Estado. O Estado foi campeão com 35 medalhas de ouro e nossos atletas conseguiu trazer mais 5 medalhas, 2 de prata e 3 de ouro. Acho que isso prova o nível de treinamento que nós vemos desenvolvendo com esses meninos aqui no Clube Amel, aqui na nossa cidade de Matão. E eu fico muito feliz, porque a gente sabe que é uma competição muito difícil e eles não foram lá brincar, foram buscar o resultado e o resultado veio. E por isso que eu vejo o rendimento, com humildade, com treinamento, a gente chegamos a ter mais essa conquista. E agradeço toda a população de Matão pelo espaço, pela força que sempre nos deu quando nós precisamos. Bem, agora eu vou conversar com dois medalhistas, dos quatro que trouxeram medalha lá de Santa Catarina para Matão. Estou aqui com a Carla, no Chiai Comitê, trouxe uma de prata, né Carla? De prata, isso. E como é que foi, num campeonato tão disputado como aquele? Foi, fiquei feliz de ter participado, né? Foi difícil, muito difícil. E agora torceria para o Paulo, que foi classificado para o Mundial, né? Isso aí, agora a torcida vai para ele no Mundial. Eu estava vendo vocês andando juntos aí, isso daí é só treino, essa amizade também persiste fora daqui também? Persiste fora, né? Em casa também, somos irmãos. Paulo, estou ostentando aqui duas de ouro, né? Trazidas lá de Santa Catarina, no Catar, né? Então você é o representante do Estado de São Paulo para representar o nosso Estado no Campeonato Mundial. Preparado para lá? Isso, isso. Sou representante do Estado e do Brasil também, pode estar representando no Campeonato Mundial. Estamos se preparando, né? Que nem a gente se preparou agora para o Campeonato Brasileiro, um degrauzinho de cada vez. Agora até lá no Mundial tem um tempinho para a gente se preparar mais, não deixar esse gás cair, entendeu? E daqui para cima, daqui subindo, né? Nunca decaindo. Você tem uma medalha de ouro por equipe e uma individual? Isso, isso. Eu ganhei e fui primeiro colocado no Catar individual e eu fiz parte também da equipe de Catar. São três pessoas, né? Fazendo o Catar igual, idêntico. Da equipe do Estado de São Paulo, a gente se consagrou campeão também. E a grana está sobrando para pagar passagem para a Europa? Acha! Não, a gente precisa correr atrás de patrocínio, o pessoal também colaborar com a gente, né? O esporte, não, a grana não está sobrando na verdade e a gente precisa de ajuda, bastante ajuda. Patrocínios para a gente ir e vamos correr atrás. Até lá, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Enquanto as meninas descansam no sábado, pintam as unhas, fazem os cabelos, né? Você fica treinando aqui? Fico treinando, sempre buscando melhorar, né? Sua folga é aqui. É aqui. E a do Paulo também. Ah, é, né? A gente, eu trabalho até o meio-dia, depois eu venho para cá, o resto do sábado é aqui, né? É o único dia que dá para me treinar, né? Por causa da faculdade, eu volto da faculdade muito tarde. Durante a semana também não tem como. Conciliar o serviço, o treinamento e a faculdade é meio complicado. Mas a gente tenta arrumar um espacinho ali para dar tudo certo. Eu estava vendo que você ia dar uma mão, né? Para o Juarez, para o Sansei, né? E ajuda nos treinamentos. Vocês têm ideia de que com essa atitude vocês influenciam os mais jovens que estão chegando? Olha, ideia, ideia, assim, na verdade a gente não tem, né? Eu procuro, assim, me esforçar o máximo para ajudar o pessoal, o molecada que está chegando, corrigir, dar o meu suor mesmo para ajudar eles. Porque da mesma forma que eu, ela e outros pessoal vêm ganhando, eu quero que todos eles venham tendo resultados melhores do que a gente. Nunca igual e nunca pior. Daí para cima. Por isso que a gente se esforça bastante. Tudo que o nosso sensei pede também, eu vou, corro atrás, procuro fazer o máximo. Não só para me ajudar, mas, assim, ajudar ele, ajudar toda a nossa associação, né? Porque a gente, na verdade, não é individual. A gente somos uma família. Então, enquanto eu ajudo eu, ajudo ela, vixe, eu estou ajudando bastante gente. É, o Paulo foi modesto, mas, na verdade, influencia sim. Nós vamos ver aqui que tem garotos que vêm treinar durante os sábados, espelhados no exemplo dos dois irmãos aqui. Estou aqui com o Jorge, com o Augusto, né? Que vêm treinar todos os sábados aqui e acabam sendo influenciados pela experiência do Paulo, né? É, é bom que eles ajudem e é melhor para nós entendermos mais e para lutar também. E você gosta do que está fazendo? Gosto, gosto. Gosto do Karate? Aham. Então, tá. Força agora com o Augusto, Augusto, você vem todos os sábados treinar, né? E acho que o exemplo que eles dão serve para você, né? Certo, muito. E eu gosto de Karate porque é muito disciplinado e eu gosto, por exemplo, do Paulo e da Carla que me dão, eu gosto de Karate. Você acaba levando essa disciplina aqui para o seu dia a dia, para a sua vidinha particular? Sim. Na nossa cidade é o único que realmente está classificado para disputar o Mundial ano que vem. Não está bem definido o país, mas tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para ver se esse atleta vai para representar a nossa cidade. E o nosso estado, né? Que é o estado de São Paulo e o Brasil também, que eu acho que a gente precisa estar com esses atletas. Além de estar competindo lá fora, está levando um nome, coisa boa para a nossa cidade. E a gente correu uma atrás de patrocínio para ver se nós ajudamos os filhos de Matão, a cidade e a empresa que estiver interessado, querer nos ajudar, nós estamos aí com a porta aberta, é só entrar em contato aqui no Clube Amel ou se não com a gente. E para a gente estar com o professor mesmo, Juarez, para a gente estar acertando a forma de estar fazendo esse contrato com o empresário. Isso que eu acho que é importante também, as portas estão abertas.